Pra que? Aparelhos avançados, carros importados Se nada, nada, nada me leva a você Vou enlouquecer sem você aqui Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Ui A sua foto em tela top screen Apenas um toque o coração desala É tenso, é vazio e é tortura Vendo te abraçar Tô prometida e nunca lá da noite A nossa música soa como a noite O sofá, o controle e as lágrimas De tanto eu chorar Vou te amar Diz E vem tá logo aí Uma máquina pra unir Corações separados Tá faltando no mercado E vem tá logo aí Uma máquina pra unir Eu e o homem que eu amo Pra me tirar do abandono Ai, assim seria a invenção do arco Vai, chora Marcelinho A sua foto em tela Apenas um toque o coração desala É tenso, é vazio e é tortura Vendo te abraçar Tô prometida e nunca lá da noite A nossa música soa como a noite O sofá, o controle e as lágrimas De tanto eu chorar Vou te amar E vem tá logo aí Uma máquina pra unir Corações separados Tá faltando no mercado E vem tá logo aí Uma máquina pra unir Eu e o homem que eu amo Pra me tirar do abandono E vem tá logo aí Uma máquina pra unir E vem tá logo aí Uma máquina pra unir Corações separados Tá faltando no mercado E vem tá logo aí Uma máquina pra unir Eu e o homem que eu amo Pra me tirar do abandono Ai, assim seria A invenção do ano Obrigada